Onze horas e cinquenta minutos aqui dentro do nosso informativo Nova Era e a gente dentro do informativo aqui na parte de notícias, estamos recebendo aqui a visita do prefeito Edmilson Luiz Estêncio, ele que é o prefeito do município de Caloré, é feriado também em Caloré, nesse dia oito e o prefeito vem aqui pra trazer algumas informações pra falar o porquê desse feriado e pra falar um pouco também para a comunidade de Caloré. Prefeito, primeiramente bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, aos nossos habitantes, né? O nosso pessoal de Caloré, ao Lúcio Correia, que cedeu espaço pra gente aqui e também ao Júnior Dias, que nos acompanha, então um abraço a todos, né? Estamos aqui. Hoje é feriado também, Boas Obras é feriado, que é o dia da padroeira, Boas Obras completa aniversário dia quatorze de dezembro e hoje é uma data especial também pra Caloré, né? Isso, lá também feriado, é o dia da instalação do município, quando ali chegaram, né? Em quarenta e oito, chegou ali a primeira pessoa que desbravou ali a município e que criou e instalou ali a cidade de Caloré. E é uma uma data importante porque é um município que depois de ser emancipado, ele começou a caminhar eh com as suas próprias pernas, foi desenvolvendo e hoje é uma cidade importante do Vale do Ivaí, né prefeito? Com certeza, aí em sessenta e um foi emancipado, no ano de mil sessenta e um e hoje, né? Como vocês veem, Caloré, uma cidade ali de um pessoal trabalhador, um pessoal amigo, né? E que prospera, você pode ver que se você andar pelas ruas ali, nós temos ali loteamentos, construções, é muito bom de ver. Eh vai se conseguindo empregos e trabalhando e com certeza melhorando. Agora eu imagino aqui também a honra do Edmilson eh de eh poder voltar ao comando do município de Caloré, ser escolhido pela comunidade, então é um momento especial também para o Edmilson e pra toda essa gestão, né? Com certeza, Berimbau, você, né? A gente se acompanha um a outro e há bastante tempo, eu ali no município, na prefeitura, já tenho quarenta e quatro anos, né? Entrei ali com dezesseis anos, estou lá até hoje, trabalhando sempre nos setores e trabalhando pelas pessoas e hoje como prefeito, né? Podendo fazer um trabalho diferente, aquilo que a gente quer fazer pras pessoas principalmente mais humildes, né? E fazer um trabalho pra todos. E e um detalhe importante nessa gestão do Edmilson que a gente tá observando, o amadurecimento do Edmilson como prefeito, porque assim, uma gestão sem politicagem, pra todos, né? O prefeito sempre na sua postura séria, atendendo a comunidade, independente de quem votou, de partido e fazendo um trabalho realmente imparcial ali pra comunidade, né prefeito? Sim, Berimbau, a gente, né? Tem esse princípio de do atendimento a todos, se você separar, você não consegue administrar, você faz injustiças, não é verdade? E então, nosso trabalho, nosso governo ali é para todos, não importa quem votou, quem não votou e a gente quer seguir assim, o atendimento a todas as pessoas, é pra isso, o prefeito na verdade se elege pra isso, né? Pra trabalhar por toda a comunidade. Um ano de gestão e um ano da uma das maiores crises de saúde, né? Nós estamos com uma pandemia aí que nos últimos cem anos não se via, então é uma crise de saúde. Aí cê tem também uma crise financeira, dificuldades que os municípios estão enfrentando, mas é possível chegar aqui próximo ao Natal, próximo ao ano novo e dizer que esse ano foi produtivo e que o município conquistou muito, né prefeito? Sim, com certeza, passamos aí, né? Por essa pandemia, melhoramos, mas ainda, olha pra você ver, passamos vários dias, sem nenhum caso, hoje temos um caso em Caloré. Então, eu sempre digo que a pandemia não acabou, não é verdade? Nós precisamos do distanciamento, do uso de máscara, o álcool gel se possível. Então, mesmo com todo esse fim de ano, com toda a programação que nós temos e todo município tem, mas nós precisamos tomar cuidado, o distanciamento, né? Na maneira, na maneira do possível e e também o uso da máscara, não adianta, nós não podemos abandonar a máscara, que eu vejo assim e logicamente nós tivemos a vacina, né? Que nos ajudou muito, nós estamos nessa situação hoje, eu dou o crédito à vacina e ao e e ao uso de máscara e distanciamento, mas principalmente a vacina. Lá em Caloré nós temos a vacinação aí eh próximo de cem por cento de primeira e segunda dose, né? Tem algumas pessoas que se negam a vacinar. Adolescente foram vacinados. Vacinamos doze anos acima, todos, né? Todos. É a terceira dose também, eh já foram feitos há há pouco tempo estava em doze por cento já, temos temos as vacinas já reservadas até pra cinquenta e cinco anos, só que a pessoa só pode se vacinar depois de seis meses, cinco meses agora, né? Sim. Então está lá reservada pra isso, tá? Então o crédito que a gente dá aí, né? Na na questão da pandemia é para vacina, nós pedimos muito pras pessoas se vacinarem e manter o o distanciamento. E como você disse, a parte financeira é lógico que afetou, afetou muito, né? Mas graças a Deus nós ali com economia, a gente vem trabalhando, salário em dia todo final de mês, do último dia, né? Do mês, vamos pagar o décimo terceiro agora dia dezessete, eh salário dia trinta, então com isso nós conseguimos eh manter, fazer os trabalhos essenciais ali e algumas obras, algumas pequenas obras nesse ano. Prefeito e tem inclusive inauguração essa semana, né? Isso, eh nós temos amanhã a inauguração do do meu do meu campinho, que é a quadra sintética, né? E logo em seguida o início do campeonato nessa quadra. Vai ser um campeonato sintético? Isso. Futebol sintético. Isso, futebol sintético. Nós iniciamos amanhã com a inauguração da quadra. Prefeito, desses recursos que foram assegurados do começo do ano até agora, eh o prefeito já chegou a fazer as contas de quantos milhões foi possível assegurar? Olha, nós assim, no no entendimento com o governo federal e estadual, nós temos ali recursos em eh próximos de dez milhões, não é? Pra serem eh nós trabalhamos nesse recurso, nós já temos assim eh vários recursos assegurados já só pra, né? Com os projetos montados só pra receber. Temos também eh pro início do ano aí o trabalho com casos popular e também com barracões, terreno pra barracão e tudo mais. Então o que é um valor aí aproximado de dez milhões entre o governo federal e o governo estadual. E pulverizado em vários setores, prefeito? Vários setores, na saúde, no esporte, no transporte, né? Na educação e na assistência social também. O que a gente observa também em Caloré eh por exemplo, as estradas rurais, a saúde que tem sido sempre uma referência, tem uma equipe muito boa de saúde, tudo isso vai sendo mantido, as estradas rurais é uma dificuldade dos prefeitos, que você conserta, vai lá, vem a chuva, vem as dificuldades, mas assim, o município tem caminhado bem nesse sentido, né? Tem, como você disse, na saúde, a equipe nossa, quem a gente deixa aqui o agradecimento, é uma um equipe muito boa, né? Trabalha um dia e noite, você vê lá que o atendimento, né? Que que a gente traz pra população, até esse a esses dias aí, há uma semana, junto com a secretária de saúde, nós estivemos conversando, nós zeramos, estamos zerando a questão de de consultas e e exames esse ano, sabe? Mesmo com a pandemia? Mesmo com a pandemia, nós vamos deixar, né? Zerado, né? Zerado, nesse fim de ano, todos os exames e consultas ali que a gente tem e fazendo esse trabalho, é estrada, vai se fazendo as estradas, estamos recuperando a do Uru e do Ceara, nós temos ali o Meloca, tenho, né? Várias, várias estradas ali, mas que nós vamos estar, das poucos, recuperando e deixando tudo bem pro transporte. A estrutura urbana, como é que tá? As faltas, essas questões ali no perímetro urbano? Tá bem, nós eh realizamos uns tapas do uraco, vamos fazer mais agora, porque tem, né? Sempre vai aparecendo alguma coisa, alguns quebra-molas que há muito tempo se pedia ali nas entradas da cidade, se você passar ali, você vai ver que eh na entrada aqui de Borrazópolis, muito perigo, na outra, na saída pra Marumbi, muito mais ainda, devido às facções que nós temos ali, né? E e ali um trânsito muito grande de pessoas, uma lombada muito difícil e a velocidade dos motoristas, né? Dos carros com os motoristas, muito difícil, então fizemos esse trabalho. Então a gente vai trabalhando na área urbana, tá tudo tudo bem, nós temos projeto pra mais asfalto ali, mais recap agora no no início do ano, pra umas áreas que não foram feitas, né? E vamos recuperando e trabalhando ali o que já nós temos ali. A área industrial lá no município, prefeito, uma preocupação é a geração de empregos, tem essa questão do de indústria, de parque industrial, tem como ampliar? Temos sim, nós temos um projeto, né? Como falei, a gente tá acertando um terreno e temos recursos para a construção de barracão. É isso que é o terreno? É isso, isso. E temos o recurso já assegurado pra construção dos barracões, nós temos ali algumas eh indústrias ali, a gente sempre cita facção, mas de costura, não é verdade? Eh e vários segmentos e precisando de de um local, né? Pra pessoa poder desenvolver ali e ter o espaço certo. Nós temos muito muitos empresários lá que pagam aluguel, então nós vamos fazer um trabalho pra que isso, né? Deixe de existir. E passando hoje não se pode fazer mais doação, você só pode ceder, fazer uma sessão, enquanto a empresa estiver viva, ela, a pessoa tem aquele aquele espaço, né? Mas estamos trabalhando muito nisso, porque o emprego pra nós lá, você, como já disse, você acompanha muito ali, eh, há um tempo, eh, a folha de pagamento era a prefeitura. Hoje, essas empresas é muito maior, a folha de pagamento deles, tanto a Caloré quanto o Jusciara, é muito maior do que a folha da prefeitura, então, só trouxe benefício pra nós. E o Jusciara? Jusciara também, nós temos lá duas, duas, três, quatro facções também de costura e mudou o distrito, mudou o distrito, a partir do emprego, mudou o distrito, posso falar isso pra você. Quando eu estive, eh, prefeito em dois mil e onze, no final de dois mil e onze, dois mil e doze, eh, veio pra Caloré, uma pessoa de Califórnia, tá lá, tem um, eh, faz um trabalho muito bom pra, pra empresas de São Paulo, de todo o Brasil, aí, de Curitiba, especificando Curitiba e São Paulo, porque é mais frequente, mas mudou, mudou sim. Pra você ter uma ideia, tem pessoas de São Pedro do Ivaí, vindo trabalhar em Jusciara. Que é importante, né, prefeito? Que é muito importante. Prefeito, eh, nesses próximos três anos, né, porque um ano a gente já vence e praticamente vencemos ele, nos próximos três anos, alguma obra, algum projeto que o prefeito tem em mente, não é fácil às vezes realizar, mas que o prefeito, eh, tem em mente, olha, isso aqui eu quero entregar até o final do meu mandato, tem algum projeto especial? Olha, nós pensamos muito em casa popular, não é verdade? Porque a casa, ela, a primeira situação, ela dá dignidade pra pessoa, não é verdade? Eh, tem déficit, né? Nós temos um déficit muito grande, então nós vamos trabalhar pra fazer casas populares, a questão desses barracões que eu citei, e pra poder dar mais emprego, se você juntar casa e emprego, realiza muito mais, não é verdade? E, e também, uma estrada, né? Nós temos uma estrada de Jusciara, que é um problema sério pra quem vive lá, e com certeza, eh, nós vamos tá trabalhando pra melhorar em muito aquela estrada. Lá até de de Caloré até Jusciara dá o que ali? Uns quinze quilômetros? São doze quilômetros. Doze quilômetros? É. Tem um trecho que já é pavimentado. Seis de de pedra irregular e seis de terra. De terra. Mas a ideia é esses seis que não é pavimentado, fazer algo ali. Alguma coisa, e também nesse seis que já está lá, né? Também fazer uma transformação ali. Vamos trabalhar muito, com certeza, e vamos trabalhar pra melhorar aquele aquele trecho ali. e não é, às vezes, o prefeito não faz, como se diz, uma promessa, é um compromisso com a população de lutar com todas as forças pra realizar esses projetos. Exato, né? Promessa lá nós já tivemos muitas, viu, Benítez? Mas a gente tem um compromisso de melhorar. Alguma coisa vai ser feita lá, com certeza, pra melhorar. Governo federal, governo estadual, alguma reclamação? Eles têm atendido, município? Não, tem atendido, muito, muito bem, né? Principalmente o governo do estado, que tá muito mais próximo da gente, tem nos atendido muito mesmo. Ortega, lá no CEDU, é o Beto Preto na na saúde, na verdade, os outros também, mas a gente tem uma ligação muito maior com essas pessoas que são aqui do Vale do Ivaí e que tem nos ajudado muito mesmo. Quem são seus parlamentares lá? Em Curitiba? Isso. E no no estado, é o deputado Prout, né? E quem tem nos ajudado também, deputado Jaco Voz e o deputado Cury. E aqueles que quiseram ajudar o município de Porta da Bela. Exatamente, nós temos ali também outros deputados que tem voto ali, o pessoal, né? O vereadores, né? Os vereadores, a oposição trabalha, ali eu sempre disse, os recursos ali são bem-vindos, quem trouxer recurso pra Caloré, entrega e inaugura. Sem problema nenhum e vamos divulgar o nome das pessoas que trouxeram, né? Porque não é pro de mil, não é pros vereadores, é pra população. Então, se eles têm voto da população, pode trazer o recurso que com certeza vai tá, vai tá sendo divulgado. Sua relação ali com o poder legislativo tá caminhando bem, prefeito? Muito bem. Olha, posso falar pra você, Benibau, que eh o nosso trabalho, é lógico que o prefeito, ele, o que ele encaminha pra Câmara, se for pro bem da população, é pro bem de todos. Então, eu tenho, tenho, assim, o amparo ali da Câmara em todos os projetos, até nós tivemos uma reunião na da na segunda-feira agora no distrito de Jusceara, né? O próprio presidente passou, né? Pras pessoas que eh os projetos que foram encaminhados pra Câmara eh todos aprovados. Então, pra gente deixa assim uma satisfação muito grande, porque é um trabalho, apesar de de ter ideias diferentes, de de partidos diferentes, mas são ideias pensando na população. Então, eu eu acredito que não tem como ser diferente, né? Prefeito, dentro desse desse nosso bate-papo aqui, dessa entrevista especial ali pra Caloré, algo que eu não tenha perguntado, algo que o prefeito queira repassar ali pra comunidade, algum esclarecimento, fica de posição, prefeito. Sim, nós nós temos ali agora no final de ano eh uma uma série, uma série de eventos, né? Em comemoração a Natal, o a distribuição de brinquedos pras crianças, a chegada do Papai Noel agora na na sexta-feira e no no final de ano em Jusciara, nós vamos ter um show. Tem uma programação toda lá no Natal Iluminado, Natal de Luz. Isso, nós temos a a campanha também que nós fizemos pro comércio, né? Juntamente com algumas empresas, município ali através com Geraldo eh na indústria e comércio e e o comércio em si, né? O apoio de algumas de algumas empresas e vamos tá fazendo também essa 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 promoção ali pra que as pessoas comprem no município, né? Compre em Caloré e deixar aqui, encerrando, né? Nosso agradecimento a todos os funcionários que nos ajudaram nesse ano eh que muito nos ajudaram mesmo eh ao vice-prefeito Rodrigo, né? Que também é é companheiro e e e tem nos ajudado muito eh Adelaide, minha esposa que tá na assistência social, a todos os diretores ali que também pegam firme, né? Como diz, pega na cabeça, tem feito um trabalho e aos vereadores, os da base que nos ajudam muito e a todos os vereadores que têm acompanhado e tem aqueles projetos que a gente pensa pro município, tem dado tudo certo e a eles também, né? A todos, enfim, o nosso agradecimento e deixar aqui, né? Já um feliz ano novo pra todos, feliz Natal, né? A vocês também aqui da rádio que tem nos, né? Nos ajudado, cedido o espaço, tá bom? Nosso muito obrigado a todos. Perfeito, obrigado aqui pela presença, feliz Natal também pro prefeito, feliz ano novo aí pra família do prefeito, a família Caloré, sempre aqui à disposição. Falamos então com o prefeito Edmilson Luiz Estêncio nessa entrevista especial aqui através da rádio Nova Era, doze e seis. E a certa é esta, noventa e sete ponto cinco. O prefeito de Caloré Edmilson Luiz Estêncio e o vice-prefeito Spadim desejam que o seu ano novo seja diferente, com muita saúde e muitos motivos para comemorações junto a sua família e amigos. E todos juntos festejem o nascimento de Jesus, rodeados de felicidade e harmonia. Feliz Natal e próspero ano novo. Votos do prefeito de Caloré Edmilson Luiz Estêncio e o vice-prefeito Spadim.